Lua Lá no Céu Lua Lá no Céu É só você se entregar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar Lua Lá no Céu Queijo, pão de mel na ponta do pincel Mostra no papel aonde encontrar A tal da dona felicidade Perguntei pro céu Perguntei pro mai Pro mágico chinês Mas parece ninguém sabe Aonde a felicidade Resolveu de vez morar Até que um anjo me disse Que ela existe Que é tão fácil encontrar Bem lá no fundo do peito O amor é feito É só você se entregar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar Lá, 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 Lá... La, 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 la... La, 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 la...